A gente não foi terminada com o nome, foi dia 11 de outubro e saiu no dia 6 de novembro. O mês de janeiro é que ele foi terminada com uma unidade nítida aqui em Batanga, usou umas febres, aí eu chamei o Samu pra gente levar ele, por quê? Porque é a causa do sistema. Aí levar a gente e a unidade aqui do Cláudio, cinco minutos daqui. Aí ele foi entrar lá um mês e alguns dias. Quando foi sexta-feira ele saiu, mas quando ele teve o socorrão, ele teve um AVC. Mas desse AVC ele ficou bem. Ele queria direitinho, o concreto estava bem. Aí foi que ele foi para a unidade ministra depois, agora é de janeiro. Ele passou no mês. Aí na semana eu já pedi pra sair com ele. Mas eu vim pra casa, porque eu estava com o mês, passou o final. Meio de janeiro, ele tem o final e o mês de fevereiro. Aí eu queria vir pra casa. Como a gente fez, depois eu passo o curso pra casa. Ele passou sexta-feira, sábado, domingo. Passou mal no domingo? Passou mal no domingo. Gemenho, subgemeia, gemeno. E quando foi segunda-feira, nove horas ele passou mal mesmo. Ele passou no mal, passou a noite de mal, porque eu fiquei sentada à noite com ele ali. Eu deitadinha com ele, eu deitadinha com ele. Suava muito. Aí o meu neto falou, vou lá, vamos chamar a Samu. Porque a minha frente já sempre foi a questão dele. E a gente estava com outro negócio, pra encostar ele. Tá. Eu estava com o documento dele todo. Aí meu filho falou, falei, vamos, meu filho, ligar. Ele deu pra mulher dele ligar. Ela ligou. Aí eles falaram que ele não vinha. Ela vinha, não tinha carro. Não tinha ambulância. Ela continuou ligando. Ligou pra ele. Ligou quatro vezes. Eles falaram que eles não vinha buscar. E era pra gente ir de carro próprio. E levar ele pro hospital. O médico não liberava os dois. E o médico falou que não liberou o ambulância. E falou que era pra não vir buscar. Que era pra gente levar pro hospital de carro próprio. Quer dizer, foi uma missão de socorro. Porque se eles tivessem de socorro pro meu filho. Deixa de achar que não é a minha filha. Nem que eles tivessem de socorro. Eu morrei, mas eu ficava quieta, porque pelo menos tinha que fechar o socorro, se eu morrer assim, em caminho, pra lá, 5 minutos, pra lá, se eu tivesse pra morrer de uma ambulância, seria uma outra coisa. Eles tinham que fechar o socorro pra eles, mas eles não é caro, os médicos também foram competentes, foram os incompetentes, porque eles quando se formam, eles têm um diploma de médico, eles fazem um juramento, eu acho que é atender as pessoas, tem, pra prestar socorro, eles cuidaram do meu filho, passou um mês lá, e há uns dias, eles não me deram, eles não me disseram que meu filho tinha, eles esconderam, eles esconderam, não é quando eu ia perguntar, doutor, como é que meu filho me dá? Tá bem mãe, tá bem. Doutor, o que é que meu filho tem? Você não me diz o que meu filho tem. Ele está internado em que eu não sou, e vocês tiram o sangue dele e falam, ele disse, mas não dá nada. Ele disse, mas não dá nada. Por que que ele está aqui? Por que que ele continua? Eu passo a mão ali. Não mãe, eu não tenho nada não. Eu falei, você está fazendo aqui com o que? Quer dizer, foi uma internação. Simplesmente, não. Foi uma, como é que eu posso dizer, foi uma, internaram ele. Nem os médicos disseram que eu tinha, não sabiam de nada, eu já fui descobrir isso. Porque o ML, se a gente tivesse enterrado ele, simplesmente jogar e enterrado ele, a gente sabia que ele tinha que ter em dúvida. Então, o ML tirou, acabou com as nossas ruas. Mas, quer dizer, quando a gente tivesse uma coisa que acontece muito por aí, as pessoas que morrem no hospital, as outras pessoas que acontecem, mesmo a coisa que aconteceu comigo ontem, acontecem muito por aí. Não só no posto de saúde, não acontecem os hospitais por aí. As pessoas que morrem é por uma missão de socorro. Porque não tem como se locomover para o hospital. Morre em casa. Ou vai para lá, morre lá no momento do hospital. Senhor, deixa de pagar cachorro. É tratado como bicho. Não são tratados como seres humanos. Nós somos tratados como bicho. Porque nós não temos de forma de saúde, para a gente se cuidar. Se eu tivesse com isso, eu não tinha chamado de saúde para pegar meu filho. Se eu tivesse dinheiro, eu ia levar meu filho para uma crise masculina. Eu tinha dinheiro para pagar. Como eu não tenho dinheiro para fazer, eu tenho que ter busca, meu filho morreu. Simplesmente morreu. Porque eles negaram. Eles negaram. Sabe? Presta socorro para o meu filho. Sabe? É isso aí. Então, eu estou revoltada. Eu fiquei muito revoltada. Eu estou revoltada. Eu estou revoltada. Meu filho está doendo dentro de mim. Está doendo dentro de mim. Está doendo dentro de mim. Guardada dentro de mim. Eu. Será que esses médicos tem filho, tem mulher, não tem família? Daqui é minha meta. Daqui é dele. Pobre o pai. São três crianças. Tem uma de 12, mas não é. O menino de 8 e a menina de 10. Então, ó para o pai, o meu irmão. Eu que tenho cuidador meu, o avô, a minha filha, são as tias. Cuidador. Porque esse cara não ópere para não terem pai. É verdadeiro. E aí, os médicos E aí vão ouvir isso Para eles, eu acho uma vergonha Acho uma vergonha Uma unidade de saúde Que a gente tem aqui mais próximo É uma vergonha Todo mundo está assistindo e ouvindo isso aí agora Porque os médicos Isso é para salvar a vida Quando eles se formam Eles fazem um juramento É para eles salvar pessoas É salvar a vida Não negar Então eu falo, eu falei, existe aonde Ela falou, mãe, o teu filho morreu Ele está com uma infecção muito grave Esse cara dele Ele está com uma penamonia Que ele não tinha Ele está lá no posto Ele está lá com pessoas tuberculose Aedético Misturado com todo mundo Que não era para acontecer Não era para acontecer Porque ele estava facilizado A saúde dele O corpo dele Mas ele está misturado É tudo misturado com pessoas ali Todo mundo Ele está com uma infecção A baticeira lá dentro do posto Dentro da unidade E daqui bacana Então eu estou recortada Eu quero justiça Eu quero justiça Isso aí não vai ficar por aí Não é para ficar quieto Eu quero abrir a boca Botar a boca no trombone E falar mesmo Televisão, rádio O que aconteceu? Falar mesmo a verdade Não vou esconder Não vou abafar a história Isso aqui não é mídia Isso aqui é verdade É verídia O que acontece? Não só comigo Como outras pessoas É... Mãe, então... Deixa eu só... Só pegar uns outros dados com você É... Qual o endereço aqui da casa? Rua 13 de maio Doze Residencial primatéria Viz Bratel Sobora 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 Viz Bratel Viz Bratel Qual o seu nome, mãe? Meu nome é Joana Deltrudes Souza Joana Deltrudes 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 Souza Souza Quantos anos? É... 56 56 É... Você pode me repassar as datas? É... Ele ficou internado Quanto tempo? Que dia ele... Ele... Entrou a internação? Mas ele entrou em Taquipacanga? É, ele entrou em Taquipacanga Não, eu não perdi esse dia Está com um mês Está com um mês Ele passou o mês O meado de janeiro todo dia O mês de janeiro todo Saiu sexta-feira Foi dia 9 Saiu dia 9 Mas ele passou um mês Ou passou mais de um mês? Passou mais de um mês Saiu novo? E ele foi internado por que mesmo? Ele foi internado por que Febre Eu queria saber Qual foi o caso do mesmo Febre constante Mais de um mês internado E a legista que vocês falaram Do IML Foi ela que falou Que ele estava confeccionando Ela deu na aula Para a gente Eles têm aula Vocês têm um contato dela? Não Não E alguém do SAMU Já deu alguma explicação para vocês? Não Ninguém Não Alguma autoridade Entra em contato? Não Três jornais Três jornais Nenhuma autoridade Eu posso pegar o nome de vocês? Dá qualquer dúvida E o meu? É o meu? Que a cada vez é o seu passivo Tu és a filha Tu és a filha dele Isso tudo não é O meu A filha é essa daqui É mais velha É mais dois Sim, etc Dá o meu e o meu de vovó O meu é 9,9 Mas quem vai com o 23? 9,9 9,9 Eu posso ligar para esse número Para falar com qualquer um de vocês Para ter mais informações Inclusive tentei a gravação Eles falam lá para o SAMU A mulher do meu dedo Como assim? Foi ela que fez a gravação? Foi ela que ligou para o SAMU Só que por favor a gente ligar Ela gravou essa conversa Eles ficaram xingando Ela chamando aquele nome Mais bonito Lá eles com eles mesmo Aí tem a gravação Ela reclamando para isso Por que que ela estava ligando A gente vai quase no pelo E na hora que ela estava falando Pedindo socorro Ele disse assim Obrigada senhora Bom dia Eu estava falando Praticamente ele ligou A outra na cara dela E ela estava dizendo Ele está sem nada Perdendo lá E ele falou Senhora, bom dia A gente ligou a outra na cara dela Cadê essa gravação? O telefone Agora que você vai estar aqui Ela está naquela manhã E ela colocou Hoje ela falou para ela Ela vai gravar Só que a gente esqueceu De passar para o celular Para deixar aqui Já dá tempo E na tarde E onde é que eu consigo Essa gravação? Ela falou para o telefone Ela falou para ver se eu consegui pegar para ela Eu tentava Marquem maldinho É onde dá dinheiro? É 99 70 70 9970 6283 6283 6283 Você liga e está lá Mas diz Onde é que fica É fácil Deixar a cabeça dela Daniela É Daniela É Daniela É Daniela É Daniela Ela fica aqui Ela mora aqui só Ela está passando O dia da câmera do Daniela Que fica onde? É Esmael Ela mora aqui Onde é que ela mora Aquela laderona Ela mora naquela primeira Foi de baixo Da Esmael Toda esquerda E nessa gravação Qual o conteúdo da gravação? É ela pediu socorro É ela Ela ficou falando com o rapaz É foi você Quem está falando? A é Daniela A é Daniela É o que para o Cristina? Ela é Ela é Ela é cunhada dele? Ela é minha cunhada Ela que ligou Passando Na hora que ele estava passando Não, entendeu? Meu irmão ligou Foram quatro ligações Só que aquela lá Que ela acabou Foi essa última, entendeu? Não, fala aí Ela é esposa Do irmão Do Cristina Sobrinho do Cristina Ela é esposa Ah, esposa Do sobrinho Do esposa Do sobrinho Do Cristina Foram quatro Relações De praticamente Meia hora É Daniela H É Daniela Ah, ok Ela ligou Quatro vezes E nessa última É Nunca chegou São um aqui Mesmo depois Porque geralmente Quando acontece É o trabalho É o que vem depois Nem depois Do fato Não vieram Entendeu? Não apareceu Ninguém aqui Para o seu corpo Tá ok Gente, muito obrigado Obrigado, gente Tá ok Tá ok Bom dia para vocês Ok Mas eu não falei com ele Eu não ia parar Entrevistar Que for Eu tinha que parar De falar com a mulher Última É um número dele E o que o jornal É um do jornal É um do jornal É um do jornal E o jornal É um do jornal É um do jornal Que o que o que dá Aí tem que ver Pode, gente, né Lá pra ele Tem que ver Negócio Tchau, tchau.